Qual que é seu nome? Darcy Lopes. Você tem passagem, Darcy? Nunca. Mora com quem? Com a minha esposa. Qual que é o seu grau de parentesco com essa vítima? É... é filha da minha enteada. Filha da sua? Enteada. Enteada. O que que você fez com ela ontem? O que que você praticou com ela? Ontem ela pediu pra eu fazer massagem nela, e aí eu fiz a massagem nela. Em quais partes do corpo dela? Comecei pelos pés, ela pediu pra fazer nos pés dela, e depois fui nas pernas, fui nas costas. Você praticou sexo oral com ela? Sim, sexo oral. Você introduziu o dedo na vagina dela? Sim. Qual que é a idade dela? Ela tem 12. 11 anos? 12. Ela praticou 12. Então ela tem 11 anos. Não é a primeira vez que você faz isso? É a terceira vez. Terceira vez? Sempre na sua residência? Sim. Tá bom, você vai ser preso e conduzido agora pra polícia civil, certo? Esquisito Moura. Ele é criminoso, mas hoje em dia tem meninas de 11, 12 anos mais vivida que mulher de 40 anos. Armou a arapuca e pegou o otário. Na cadeia, ele paga o preço. É incrível como existem animais que sempre tentam dividir a culpa com quem é 100% vítima. Ele é criminoso, mas ó... Tem criança de 11 anos que é foda, viu? Caralho, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cozinho. É esse tipo de pensamento que impulsiona a pedofilia. Esquece o MAS. Se a vítima é uma criança de 11 anos, não existe mais. Não existe mais, cala a boca. O cara fez uma criança de 13 anos chupar o pau dele. Pela lei, isso é considerado estupro de vulnerável. Não tem MAS. Se tivesse MAS, por lei, não seria estupro de vulnerável. E se você não concorda com a lei, senta num copo de vidro. Uma criança, o seu imbecil. Pra falar que existe criança de 11 mais vivida que mulher de 40, é porque o cérebro adoeceu há muito tempo. João, como assim? Ela pediu uma massagem e deixou isso acontecer e ainda três vezes? Tem que ver isso aí direitinho. João, você é um animal imbecil. Ficou claro? Você é a porra de um animal imbecil que escorregou na própria merda. E agora tá se lambendo pra tentar consertar a cagada. É isso que você é. Um animal desgraçado, sujo e burro. Você não vale 10 reais. Independente da idade dela, tá parecendo que há consentimento dela. João, você é um animal sujo que fede merda. Ele não é estuprador. Não é o que a lei diz. Mas tá errado porque ela é menor de 14. Tem que pagar, sim. Mas ele não é mau. João, a sua lógica é que o velho não é mau. Porque a criança de 13 anos aparentemente queria chupar o pau dele. Essa é a sua lógica. A criança desejou o pau dele. E o bom samaritano deu. Essa é a sua base de raciocínio. João, pelo amor de Deus, vai tomar no seu cu. Os homens no protagonismo do estupro, abuso e aliciamento. Mas o problema é a roupa que elas usam. Imagina se legisladores, homens, farão leis severas para serem punidos pelo crime que eles mesmos comentem. Que porra é essa? Anny, desculpa. Mas hoje em dia, 12 anos e adolescente já sabe o que é errado. Com certeza, ela também já gostava, já que é a terceira vez. Esses adolescentes estão entrando na vida adulta cedo nos dias de hoje. Anny, qual no cu desse seu pensamento? Ele não vale de porra nenhuma. Porque a lei pensa diferente. Você pode dizer ou gritar o quanto você quiser. Que crianças de 12 anos já sabem o que estão fazendo. Ainda assim, é estupro de vulnerável. E sabe o que você pode fazer? Nada. Sabe quanto vale esse seu pensamento para a lei? Porra nenhuma. Você só perdeu seu tempo digitando essa bosta toda. Resumindo, foda-se se você acha certo algo que a lei diz que é errado. O AID, foi ela que pediu. O cara não é culpado. Mais um retardado à solta, doente mental. A virtuosa história. A menina também nem gostava, né? Tá errado? Tá. Não vou nem terminar de ler assim, mundice. Vai se foder. Vai se foder. Bom, antes de continuar o vídeo, um recado do nosso patrocinador oficial, a Blaze. Que no caso é uma plataforma para maiores de 18 anos. Então se você tem menos, por favor, cara, escuta. Pula o anúncio porque ele não é pra você, de verdade. A Blaze conta com vários jogos como Crash, Double, Minus, Dice, Limbo. E pra começar o seu game, você precisa realizar um depósito. A opção mais eficiente que todo mundo usa aqui no Brasil, que é o Pix, tem? Tem sim. E é bom porque o seu depósito cai na mesma hora pra você começar a jogar. E detalhe, depósito mínimo de 1 real. E hoje eu vou jogar o Crash 2. Nesse jogo, você coloca um valor nessa aba. E a altura da decolagem funciona como multiplicador. E o objetivo é bem simples. Retirar antes de crachar. Pra você conseguir multiplicar o valor colocado. Se crachar e você não conseguir retirar tempo, você perde o seu valor. E um detalhe muito importante. Pode crachar a qualquer momento. Por isso, eu sempre digo. Responsabilidade. 1.280, vai. Começar o jogo. Cara, tá uma sequência péssima aqui. Péssima. Tava tão bom, cara. Quer dizer, não tava tão bom. Tava antes disso aqui. Bateu 2x. Bateu. Nossa, que sorte, mano. Que sorte. Já caiu legal. E quando vocês forem criar uma conta na Blaze, utilizem o meu código KILL. Pra vocês dobrarem a quantia depositável. Valor esse que é limitado a mil reais. Ou se preferir 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze pra novos usuários. E é bom sempre lembrar que o suporte da Blaze estará à sua disposição 24 horas por dia, todos os dias da semana. É óbvio lá no próprio site. Como eu sempre falo, cara, joga com responsabilidade, pelo amor de Deus. Afinal de contas, estamos falando sobre dinheiro real. E assim como você pode ganhar, você também pode perder. E mais uma vez, a plataforma é pra maiores de 18 anos. Tá aí, gente. Mais um trabalhador, ó. Pode levar. Tá errado, mas é trabalhador. É gente de bem, ó. Tá errado, mas é trabalhador. Tá no chão. Vamos chamar quem vocês quiserem. Estado roubando, tirando o direito de quem tem. Roubando. É isso aí, ó. A justiça tá sendo feita, né? É assim que a justiça é feita. Vou levar atrás. Vou levar essa porra. Vou levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai te ensinar, meu. Vamos lá. Vamos lá. Deus vai te abençoar, moço. Vai sim, viu? Amém. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Vou levar. Ériclis, tá errado, mas é trabalhador. Essa frase é muito boa. Ser trabalhador é muito relativo. O traficante do Morro do Dendê também é trabalhador. O senhorzinho, responsável por enfiar 500 quilos de prensado num banco do céu, também tá trabalhando. E dividindo o serviço com quem costurou o tecido. Mas o suporte do professor de matemática, que tá fazendo bico de contador sem diploma, que ficou responsável por passar os cálculos pra equipe. Tudo pra diminuir a chance de dar merda. Ou seja, ele se juntou no empreendimento pra complementar a renda. Mais os policiais do primeiro bloqueio que aceitaram o suborno de 4 mil reais. Tem uma galera por aí trabalhando pra caralho. É um serviço complicado. Se a gente for calcular se alguém merece liberdade usando somente o trabalho como fórmula, 90% dos presos estariam soltos. Hélio, leia pra todos. O cara é trabalhador? Ok. A moto tá irregular? Fazer o quê? Se não, seria injusto com os outros trabalhadores que estão com os documentos em dia. Eu também sou trabalhador. Preciso do meu veículo pra trabalhar. Então a prioridade é estar com o documento dele em dia. Exatamente. A moto é a principal ferramenta de trabalho do cara. Como ele deixa isso acontecer? Agora, por conta desse atraso, ficou sem moto. Provavelmente ficou sem trabalho. Agora, sabe-se lá o que ele vai fazer. Por mais quebrado financeiramente que você esteja, garanta um mínimo de preparo. Se você tem um projeto que te gere uma grana, separa um pouco pro SH. Shits happen. Merdas acontecem. E se mesmo juntando não der, cara, a vida é assim. Encare essa perda como um aprendizado. Policiais apreendendo motos por falta de documento não é algo que surgiu ontem. João Vitor, se ela não ia ficar com a moto, a polícia também não vai ganhar dinheiro em cima. Ah, claro. Com certeza os policiais ganham uma comissão por moto apreendida. Vai fazer muita diferença a moto tá quebrada. Ou não. Eva, meu Deus, que desumano. O rapaz trabalhando. Eva, todo mundo ali no vídeo tava trabalhando. Quer dizer, nem todo mundo. Tem um garoto ali descontrolado quebrando uma moto. Rogério, me desculpe. Não sei o que aconteceu. Mas esses PM de trânsito são sem folgados. Não respeitam o motorista. Qualquer coisa multa ao invés de instruir as pessoas. PM, trânsito, só presta pra multar. E mais nada. Sou totalmente a favor da PM. Mas a trânsito não presta. Rogério, generalizar dizendo que todos são folgados é um tanto quanto... Surdo. E outra. Instruir? Que porra é essa, Roberto? Você bebeu? O policial para o veículo irregular. E ao invés de multar, ele diz... Olha, senhor. Andar de pneu careca não pode, viu? Fica a dica. Até mais. É policial ou... Instrutor de trânsito? Caralho, é um bagulho simples. É fácil chegar no resultado. O ser humano não precisa ter o cérebro do tamanho de uma máquina de lavar roupa. Fala o que você falou agora. Não, fala o que você falou agora. Você não falou que você é um fogado. Não, vale. Então, fala aí. Fala aí. Fala o que você falou. Eu sou fogado. Fala o que você falou. Não, fala. Eu sou fogado. Não, fala o que você falou. Eu sou fogado. Você me falou que me chamou de senhor. Eu falei que o senhor está no céu. Então, mas eu sou fogado. Mas você me chamou de quê? Não, eu sou fogado. Tem respeito dos dois lados. Não é só de um lado, não. O cara me chamar de cor de burro. Então, eu sou fogado. Tony, militar se chama pelo nome. Barra patente. Pronto. Fica a dica aí do senhor todo poderoso Tony. Sidney, não existe esse tratamento de senhor para policial. Trata-se como tal, tal autoridade como delegado a juiz. Praça não é autoridade, Márcio. Caralho. Vão todo mundo pra puta que pariu. Tá bom, sim? Responde o cara como senhor e foda-se. De que isso importa? Se eu estou preso numa merda de uma blitz, eu chamo o policial até de Deus. O meu objetivo é vazar o mais rápido possível dali pra cagar. Soltar o maior barro da minha vida. Encher a privada toda de merda. Que bando de filho da puta. É filha da puta, sim. Ai, eu não vou chamar o policial de senhor. Não, não, não. Eu não vou. Você deve ser a pessoa mais desgraçada e burra do universo. Meu Deus do céu. Burro. Não é porra nenhuma e fica regulando palavras. A resolução do problema é só chamar o cara de senhor. Foda-se. Mas não, eu não vou chamar. Porque eu não sei. Vocês nunca mais vão se ver na vida. Nunca. Eu não vou chamar. Ele não merece. Porra, rapaz. Você nessa idade, na escola, não aprendeu que não anda no meio da rua, rapaz? Eu ia passar. Ia passar o quê? Não viu uma porra de um carro desse tamanho? Eu dando jogo de luz o tempo todo, rapaz? Rapaz. Você sabe quanto custa uma porra dessa? Caralho. Vá ali. Pega um pedaço que caiu no meio da rua pra você aprender a ter educação. Vá que eu vou ligar pro seu pai agora. Vai ser a mãe dela. Bora. Vá lá. Rosiane, o que foi que ela fez com ele? Gente, não entendia. Dudinha, quebrou o retrovisor do carro. Ela ia atravessar, aí bateu sem querer. Caralho, confuso. Ela tava andando no meio da rua e ele dando troca de luzes da alta pra baixa pra ela se tocar e sair do meio da rua. Ela não saiu e ele teve que jogar o carro pra calçada e quebrou o carro dele. Ele está certo, lugar de andar é na calçada, né? No meio da rua, não. É. A princípio, aparentemente, ele tá certo. Pelo menos, nas questões de trânsito, eu não sei. Porém, eu não tenho a menor ideia se a forma que ele tratou a menina pode gerar alguma consequência pra ele. Não adianta nada tá certo num ponto, mas errar em outro. Aline, absurdo. Falando com uma menina nesse tom, com a mãe na frente ainda, deveria perder o emprego. Então, perder o emprego eu já acho que é demais. Mas, dependendo do ânimo da mãe, talvez, talvez, com essa gravação daria pra tirar algum cascalho no jurídico. Vamos lá. Se ela for inteligente, ela pode usar o argumento de que o farol cegou a menina e que o que era pra ser um alerta acabou servindo como armadilha, ocasionando um atropelamento. E, além disso, a criança não é obrigada a saber sobre regras de farol. Na escola, ensina que farol piscando é pra sair da frente? Não. Enfim, se a gente for a fundo, esse policial aí vai ter trabalho. Lucas, um conselho. Não tente discutir com um policial na Bahia. Se você tiver errado, fique calado. Se tiver certo, fique calado. E, se possível, entre com um processo depois. Mas, processe apenas se você não for da Bahia. Escute meu conselho. Caralho. Bom, se você que tá assistindo esse vídeo mora na Bahia, diz aí nos comentários se esse comentário faz sentido. O sangue de Jesus que arrepenta, demônio. Eu sou madameiro. Em nome de Jesus, cala a boca, demônio. Eu disse em nome de Jesus. Cala a boca, demônio. Em nome de Jesus. Mas aí, senhor vai... Eu disse em nome de Jesus. Cumpriu o ministério dando mal testemunho? Não, não. Não tô dando mal testemunho, não, demônio. Eu tô fazendo satanás do jeito que Jesus mandou, demônio. O senhor foi luz pra mulher que alugou a casa pro senhor? Sou luz e o senhor testemunho pra ela. O senhor foi bênção pra ela? Hã? O senhor foi bênção na vida dela? Onde o cristão chega tem que ser bênção em Deus. E aqui? A mulher teve que ficar de cobrano, teve que pagar advogado, acionar a justiça, pagar um caminhão pra tirar o senhor da casa, o senhor não pagava a alugua a ela. Tá assim, demônio. Eu vou falar com você. O demônio é o pastor, então. Só porque eu tô fazendo demônio da fatada do senhor. O senhor tá olhando demônio. O senhor tá deixando demônio te usar, ué. Escuta aqui, demônio. Escuta aqui, demônio. Caralho, mano. Eu vou falar com você, eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. O cara rachando o bico. Mas eu achei que ia ver errado isso. Eu dei uma opção, né? Ah, de Jesus, que é Adriano da demônio do inferno. Renan, se fosse do candomblé ou da umbanda, já estava apanhando. Por quê? Essa é minha dúvida. O contexto é só esse mesmo? Os policiais chegando na casa de um bandista e descendo a porrada nele porque ele deixou de pagar o aluguel. Renan, eles são policiais, não capangas do agiota. Eu sei que eles moram na Bahia, não sei. Porém, nesse caso, talvez, talvez seja desacato. Dizer que um policial é um demônio na cara dele é desacato? O senhor vai fazer o bonitinho, só que eu tenho o direito de sair. O senhor não pode me manter. Caralho, começou filmando a pistolona do cara. O senhor não pode me manter. O senhor quer ficar algemada? O cara tendo picles na causa. Depois você fala no senhor advogado. Eu vou pedir para o senhor... Eu não estou conseguindo falar com a polícia. Eu já parei com a patrulha escolar. A patrulha escolar está... Eu estou realmente me sentindo aquada e isso não está correto. O senhor sabe disso. Dá licença, Marcia. Ela não vai passar. É Manuela. Mas não está sobre um caso, não. Não, não é dele a Paulo, né? Não, não é. Não, é porque você chega quando eu acho que você consegue ganhar proporção dentro da escola. Não, eu preciso sair daqui. Dá licença para ela, né? Tá, Marcia? Por favor. Não, 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 não. Eu vou resolver isso. Eu vou agirar a semana. Eu vou agirar a semana. Não faz isso. Eu estou pedindo, a senhora está fugindo. O senhor está fugindo. O que é que o senhor está pensando? O que o senhor está perguntando? Estolona no cara. O cara vem armado, faz cobre. Duas armas. Portal Borda Durante uma reunião numa escola, em Curitiba, no Paraná, uma mãe reclamou ao policial. Disse que o filho dele praticava atitudes racistas contra o filho dela. O sargento da PM não quis ouvir toda a história, na frente de outros pais. Professores e funcionários da escola, a mulher, nossa, a mulher foi algemada e levada à delegacia. Os funcionários da escola tentaram defender a mãe do aluno e denunciaram o sargento por abuso de autoridade. Até agora, o governo do Paraná não se manifestou sobre o caso. Tá, essa versão tem como base o completo nada. No vídeo não ficou claro nada disso que eu acabei de ler. Pelo que eu entendi, de acordo com a gravação, o policial disse que a suposta mãe precisaria ficar ali. E se ela ameaçasse fugir, ele iria algemá-la. Tá, beleza. É isso que temos. Mas não ficou claro o que realmente essa mulher estava fazendo. Não dá pra saber se foi isso mesmo que a gente viu na descrição, ou se foi algo completamente diferente ou pior, sei lá. As pistas que esse vídeo nos entrega é que o policial aparentemente tá fardado, o que me leva a crer que possivelmente ele tava trabalhando. O que tornaria improvável ele no meio do serviço e até uma reunião escolar pra resolver problemas do filho. Bom, não adianta ficar criando teorias. Eu também não sei nada sobre regras de como usar um uniforme policial. Se alguém aí souber, comenta aí embaixo, por favor. Karina, muito mal contado esse caso. O policial estava numa posição calma, não condiz com a acusação. Onde está a versão do policial? Exatamente. Seria muito bom o policial dar a versão dele. Pra gente farmar mais um pouquinho, né? Kleber, sei bem o que essa moça passou, pois meu pai, entre aspas, é policial militar e age da mesma forma. Cara, acho ridículo esse tipo de policial. Falo com propriedade isso, pois sofri e sofro muito com as atitudes do meu pai. Bom, provavelmente ele tá levando em consideração o que tá escrito na legenda. Se realmente aconteceu como o descrito, foi uma atitude completamente escrota por parte do policial mesmo. Além de péssimo exemplo pro filho. Billy Costa. Então, Billy, mas no vídeo não dá pra saber o que a senhora tá fazendo. Não dá pra saber se ela fez algo criminoso antes de começar a gravar. Não dá pra saber se foi desacato, se tinha cocaína embaixo da mesa da diretora. Eu não sei, simplesmente não dá pra saber. Não tem como a gente levar em consideração só depois que apertaram o botão do play. Seria muito necessário saber o lado do policial. Mas, sinceramente, eu acho que tudo isso não vai dar em nada. Pelo menos de acordo com esse vídeo que a gente viu. E nada mais. Bom, o vídeo foi esse. Se inscrevam no canal pra ficarem por dentro de todas as desgraças do planeta. E até logo. Tchau.